No segundo card do UFC na Ilha da Luta, o Fight Night que rolou ontem à noite, um peso médio estreante se destacou da manada. Falo do checheno radicado na Suécia, Hansa Chimaev, que é companheiro de treinos de Alexander Gustafsson na All-Star Training Center em Estocolmo. Ele tem 26 anos, está invicto em 7 lutas, é ex-lutador do Brave e ainda não passou do segundo round. E estou considerando as 3 lutas amaduras que ele fez entre 2017 e 2018. Ou seja, 100% das suas vitórias foram por nocautes ou finalizações. No maior evento do mundo, já foi recebido pelo galês John Phillips, que tem 33 lutas profissionais, mais do que o triplo de experiência, 22 vitórias sendo 20 por nocaute. E não foi competitivo. Com 5 segundos depois de um dos double legs mais rápidos e mais baixos que já vi no Ultimate, o Phillips já estava de costas para o chão. Chimaev o arrastou até a grade e a partir daí foram mais de 4 minutos de ground and pound, controlando com maestria o quadril e as pernas da vítima. O sufoco foi tão grande e eficiente que é impossível não comparar, não traçar um paralelo com o Habib Nurmagomedov. Parecia cópia mesmo, uma versão 15kg mais pesada. Phillips sobreviveu à primeira jornada, mas já estava com o espírito quebrado e o rosto desfigurado. No segundo round, repeteco. Com 10 segundos, Phillips já estava no chão. Outro double leg relâmpago e queda fácil, fácil. Mas aí o galês não tinha mais nada a oferecer, que Maiev passou a guarda, meteu o joelhão na barriga e o galês desesperado ofereceu o pescoço. Apareceu então um triângulo de mão lindíssimo, fluido, quase sem esforço, bônus de performance da noite e 50 mil dólares na conta do estreante. Na boa, apareceu um profissional contra um amador e olha que o Phillips vinha de vitória por nocaute em apenas 17 segundos. Automaticamente já fui inundado por mensagens de inscritos curiosos, querendo saber mais sobre essa fera. Então já acionei um cara que o conhece de perto, trabalhou com o Kimaeve no Brave, né? Eu falo do meu amigo Lucas Carrano, jornalista e ex-diretor de marketing daquele evento. Vamos ver o que ele tem a dizer. Será que dá pra postar todas as fichas no futuro desse rapaz? É isso aí, Renato, amigos do sexto round. Eu já falei e vou repetir. O Ramza Timaeve é um dos melhores, se não o melhor atleta que eu vi pessoalmente lutar no Brave. Ele tem uma base muito forte na luta agarrada, como todo mundo ali daquela região do Cáucaso, né? Que é o sul da Rússia entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, mas tem uma diferença muito grande com outro povo ali da região que é muito famoso aqui no Brasil também, que é o povo do Daguestão. O Ramza, embora ele tenha realmente essa condição de dominar os adversários, de manter-se ali no controle, ele tem um pouco mais de senso de urgência. Ele é um pouco mais, digamos, direto ao ponto, gosta de finalizar as lutas, diferente um pouco daquele estilo pragmático dos atletas do Daguestão. O que mais me surpreende no cara é, sem sombra de dúvidas, o punch e a pegada dele. Realmente um negócio fora do normal. Tem muito ainda a ser polido nesse jogo do Ramza Timaeve em pé, mas um instinto assassino e essa capacidade de nocaute certamente estão ali. Ele, aliás, protagonizou um dos nocautes mais brutais que eu já vi na minha vida pessoalmente, que foi no Brave da Jordânia, diante de um ex-campeão mundial de Sambô e um dos atletas mais duros que já passaram pela organização, o russo Ikran Aliskerov. Esse jeito do Ramza Timaeve com certeza vem da história de vida dele. Ele é um cara muito fechado, não fala muito sobre o assunto, mas a gente sabe que ele realmente passou por maus bocados antes de deixar a Chechênia e mudar-se para a Suécia, onde ele então encontrou o MMA. Ele entrou na academia, começou a treinar com caras muito experientes, bateu em todo mundo e, de repente, perguntaram para ele só então, cara, qual que é a sua experiência com artes marciais? O que você já treinou? E ele falou, não, essa é a primeira vez que eu estou pisando em uma academia na minha vida. Essas histórias, aliás, elas foram se repetindo ao longo da carreira dele. Todo mundo da All Stars na Suécia que eu conversei me contou a mesma coisa, que ele dava calor e batia em geral na academia, inclusive os gigantes Illy Latifi e Alexander Gustafsson. Talvez por isso mesmo ele se dê tão bem nessa categoria de 84 quilos, apesar de ser naturalmente um meio médio. E é por isso também que eu acredito que ele vai descer de categoria, essa luta foi nos 84 quilos, porque foi pega de última hora. Mas aí, quando ele chegar nos 77 quilos, eu já acho que o buraco vai ser bem mais embaixo. Essa é a categoria dele, ele é muito novo, muito forte e tem um teto que não está nem perto de chegar. Eu não duvido, pelo contrário, eu acredito que muito em breve a gente vai ver o Ramza Tchimaevi disputando o cinturão da categoria até 77 quilos. Se ele vai ganhar ou não, aí já é outra história, eu não sei. Mas eu acredito piramente que nos próximos anos vai ser um cara que vai figurar com certeza entre os tops das categorias em que ele estiver envolvido, sem sombra de dúvidas. Se vocês acham que essa fera brabíssima aí vai dar o que falar no futuro, seja como peso médio ou meio médio no UFC, comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje foi dia de rodada dupla no 6 round. Também falei sobre o vencedor da luta principal desse Fight Night, o Calvin Katar, que está em rota de colisão com o Max Holloway. Não tem o que fazer. Vocês podem conferir tudo clicando nesse link aqui do lado. E embaixo vou deixar a resenha de ontem, em que eu recalculei a projeção de campeões brasileiros dentro do UFC até o final de 2020. Está tudo nesses dois links aqui do lado. Muito obrigado pela audiência, como sempre. Um grande abraço e até a próxima.